Bom dia! Não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar como você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários que entregariam suas riquezas para terem um décimo da fé que você tem? E não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concedeu em gestos de bondade e palavras de carinho.